Ao dar a partida no veículo, o sistema multimídia é iniciado automaticamente. Você pode ligá-lo pressionando este botão. Quando em Standby, esta tela será exibida. O multimídia é desligado ao apertar este botão na tela, no comando central ou quando houver o trancamento externo dos seus Oi. Para usar o sistema de reconhecimento de voz com o sistema multimídia, você deve Conectar o telefone ao sistema multimídia E se sua função de reconhecimento de voz for compatível com o sistema multimídia, essa mensagem aparecerá na tela. Para ativar ou desativar a conexão Bluetooth, selecione este botão. Clique aqui para acessar o menu Bluetooth. No menu Música, você pode selecionar a fonte de áudio. Para utilizar a função telefone no VivaVoz, registre o celular Bluetooth com o sistema de multimídia. O Bluetooth do seu telefone deve estar ativado e visível. Dependendo do modelo e se o sistema solicitar, insira o código Bluetooth no seu telefone para emparelhá-lo. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a concessionária homologada de veículos elétricos Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. O que é que ainda pelo menos é que eu deixe? Mas está deixando uma forma entre você e aqui para você. O que é que eu deixei de tentar com o seu celular? Não é isso. O que é que eu deixei de estar utilizando? Eu deixei? Porque eu deixei de estar com o seu telefone. Eu deixei muito a ver. Vem, não é?